Sabes que eu trabalhei no 24 Horas, portanto eu fui do grupo quando o 24 Horas fechou e eu estava na equipa do 24 Horas quando o jornal era o terceiro jornal mais vendido do país e era um orgulho enorme porque embora as pessoas achem que aquilo também era um pesquim feito com mentiras não era, eu tinha uma equipa muito séria que fazia um excelente trabalho depois disso, como sou casada com um jornalista, sempre houve muitos jornais em casa ele trabalhou no I, portanto naturalmente éramos obrigados a ver o I, o Sol e também desde que ele saiu, deixámos um bocadinho também esses jornais de lado e ele comprava a bola os meus filhos aprenderam a ler com o jornal a bola porque são boas pessoas, até são cultos, mas aprenderam a ler com o jornal a bola ele comprava a bola, mas também já não sente essa necessidade é um bocadinho, vamos ao site, vemos ali uma outra coisa depois aprofundamos na televisão ou alguma notícia na rádio não há, ele compra esporadicamente se há uma entrevista por exemplo, lembro-me quando o Jesus ganhou, havia uma entrevista, ele gostava de ler, comprou agora compramos aquele hábito, compramos todos os dias o jornal, já não compramos a única coisa, temos um acordo, é trazermos o jornal expresso da casa da minha mãe portanto eles compram e na semana seguinte vai para a nossa casa e isso sim, neste momento eu acho que é aquela leitura que a revista essencialmente com que ainda me identifico uma ou outra vez a visão, uma ou outra vez a sábado mas porque vejo alguma coisa que me chama agora comprar sempre, não, de todos, já não me faz aliás, muitas pessoas quando eu digo que entreguei a carteira profissional portanto que já não sou jornalista ah, mas não gostava, não, não gostava já não admiro naturalmente, fui muito feliz enquanto jornalista mas neste momento não há assim, isso que me faça comprar todos os dias portanto não há nenhum sítio onde eu gostava de estar inserida e acho que há naturalmente excelentes jornalistas muitos deles são pessoas, minhas amigas que fazem um trabalho muito bom mas essa coisa de à quinta-feira vou comprar isto ou à sábado vou comprar aquilo e conheço já poucas pessoas que comprem todos os dias um jornal E aí E aí Obrigado.